Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, apontou o dedo a Cláudio Ramos e o apresentador da TVI fez questão de se pronunciar em direto. Daniela Ventura entrou recentemente na casa do dilema como capitã da equipa laranja e acabou por apontar o dedo a Cláudio Ramos ao afirmar que teve vontade de desistir do Big Brother 2024, de onde saiu com a medalha de prata, por culpa do rosto da TVI. Eu tive duas vezes em que eu fui ao confessionário desistir por causa do Cláudio Ramos porque eu estava cansada, estava triste, revelou-me dilema em conversa com colegas da casa. Havia situações que ali aconteciam que me faziam parecer muito mal e que nem era nada daquilo que estava a dizer e isso afetou-me muito psicologicamente, justificou. Esta segunda-feira, dia 26 de agosto, Cláudio Ramos teve uma palavra a dizer sobre o assunto. Quando se comentava a relação da jovem com Davi e Maurício e as casilhas entre os dois, o comunicador referiu que o casal devia voltar a 2 às 10 e justificou o desejo. Tenho uma pergunta para lhe fazer a ela. Eu vou perguntar à Daniela qual foi o dia em que a maltratei no confessionário e que a fez desistir do Big Brother. É mentirosa, apontou. As pessoas, às vezes, dizem umas coisas só para dar notícias, acrescentou Cristina Ferreira.